Estão chegando as máquinas, na grande vaquejada, onde vai ser realizado o campeonato Vaidebete Portal, onde está sendo uma disputa acirrada. E essa dupla, depois de não ir para duas grandes etapas, que foi no Parque União, em São Bento, Paraíba, e no Parque Márcio Nogueira, em Iguatú, no Ceará. Por causa que o Celso Vitório não foi, então o Dom Diego Fly também não correu. Ele que ficou na segunda colocação da vaquejada do Parque Aras Paraná, em Paramatama, Pernambuco, e também se classificou, tirou uma vaga na vaquejada do Parque Evânio e Ginho, onde ele está indo bem, se classificando, e quem sabe ele seja o campeão ou tira uma vaga essa semana, Onde vai acontecer a vaquejada do Parque Três Marias, em Cabaceiras do Paraguaçu. Ele já está lá no seu caminhão, já está conhecendo a pista que o Celso Vitório já está andando nele. Celso Vitório e o Dom Diego Fly, o Garanhão de Ouro, já estão lá. O cavalo Pokermont também já acabou de chegar em Cabaceiras do Paraguaçu. Galera, muita gente está demorando para chegar na Bahia, galera, pois a Bahia é um lugar muito distante. Galera, de Ceará, tipo onde o cavalo Pokémon fica de Ceará para Bahia, Cabaceiras do Paraguaçu, é 900 quilômetros, mais de 12 horas de viagem. Também é da Paraíba para Cabaceiras do Paraguaçu, é mais de 700 quilômetros. Pernambuco para Bahia é mais de 600 quilômetros. E também é Rio Grande do Norte para Bahia, em Cabaceiras do Paraguaçu, é mais de 1.000 quilômetros, galera. Mais de 15 horas de viagem. Então, galera, por isso que muita gente está demorando, pois é uma viagem longa, mas, Deus quiser, eles vão chegar ao caminho que eles querem. É porque é uma vaquejada muito longa, vaquejada é um esporte que cada vez está ficando mais caro, a senha, a distância para ir para a festa. E, galera, o cavalo Pokémon já está presente no Parque Três Marias. Ele que está entre os cinco melhores cavalos do portal, junto com o Renan Tobias. Ele está pronto e preparado para dar um show na boiada. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.